Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui do Ataque das Máquinas, dessa vez galera, iniciando aqui o Ataque das Máquinas de nível experiente, então acredito que vai ser difícil, vamos dar uma conferida aqui, a gente tem esse rapaz na cidade do Baluarte, aqui, bem aqui galera, para o norte-oeste, noroeste do mapa, quem sabe dá para falar dessa forma, e vamos que vamos, vamos enfrentar esse rapaz aqui. Jogador experiente, eu estou até com medo cara, porque né, enfim, o conjunto dele ali cara, olha que conjunto interessante mano, um catador, um devastador, tem 9 de vida inclusive, outro cavador, outro cavador não né, porque um era catador, eu confundi, e um bocarra, então se a gente acabar aí destruindo o devastador, o catador e o cavador, a gente já finaliza, ou devastador e o bocarra também funciona, beleza, vamos que vamos galera, criar um novo conjunto, aqui mano, por que que não dá para usar os meus outros? Estranho, vamos excluir os conjuntos que a gente tinha então? Não deu para entender essa não velho, e vamos ver o que a gente coloca aqui, eu vou colocar galera, o rasante, ou o falquino, vou colocar o falquino, nível 2, a gente também vai colocar aqui, um galhante, quem sabe, terreno de elevação, deixa eu ver um negócio aqui nos terrenos gente, terreno floresta, terreno de elevação é o de 2, montanha de 3, tá, eu dei uma confundida aqui nas coisas, catador, presa brava, é uma boa opção, vou colocar o presa brava, não, calma aí, vou tirar o presa brava, vou colocar aqui, este aqui, um galhante, né, temos um ariate, batador, catador, atirador, perna longa do tipo atirador e borrifante do tipo atirador, perna longa, vou colocar um perna longa gente, aí eu coloco aqui um garra veloz e um galgante, um cavador, um cavador, vamos que vamos galera, vamos tentar com esse conjunto de peças, falquino que tem mergulho, vou colocar por aqui, a gente tem aqui o galhante com poder de montanha, então vou colocar aqui, apesar que a montanha é o outro, né, acabei de errando aqui, mas tudo bem, perna longa, vou colocar por aqui, e agora eu coloco aqui o garra veloz e o nosso cavador lá do outro lado. Beleza, gente, cara, difícil de saber bem certinho a estratégia que a gente quer seguir aqui, né, mas vamos tentar fazer algo bacana, ó, sim, vou encerrar o turno. Agora é a minha jogada. É a sua jogada. Sabe eu focar nesse rapaz aqui seja uma boa? O problema é eu conseguir, né, cara? Deixa eu ver. Encerrar o turno. Ui, por essa eu não esperava, gente. Nossa, ele puxa ainda, cara. Nossa. Retinada, velho. Ó, já destruí um aqui. Por mim tá ótimo. Essa máquina já era. Aqui eu posso tirar três. Seria uma boa opção. Ainda bem que a blindagem da máquina deu conta. Fazer isso, gente. Prefiro assim do que não. Tá, perdemos aqui, beleza. Essa peça tá fora do jogo, então. Tá de boas. Posso atacar esse rapaz aqui. Tá destruído. Agora eu vou recuar. E vou mexer esse aqui também recuando. Acho que a minha próxima jogada vai ser... Eu só preciso derrotar aquele de nível 4 ali atrás agora, gente. É só o que eu preciso fazer, cara. Tentar puxar o cavador pra cá também. Acho que já deu bom, né? Ué, porque eu não... Não consigo atacar esse cara ali, não, velho? Oxi! Que loucragem é essa, gente? Agora é a minha jogada. Por que eu não consegui atacar? É muito alto pra atacar? Não entendi, mano. Nossa, fiz besteira então, velho. Nossa, fiz besteira então aqui, gente. Aqui, ó. Mas dá tudo certo. Pra finalizar. Ganhamos. Só sobrou uma máquina. Não. Não ganhamos, não. Eu tenho que saber usar. Não ganhamos, não, cara. Então isso é perigoso. Se eu perder meu garra veloz, já era. Eu perdi meu garra veloz. Meu Deus. Perdi não. Perdi. Ah, mas aí é sacanagem, cara. Por que eu não consegui atacar lá em cima? Eu não acredito nisso, velho. Não acredito nisso, galera. Não acredito nisso. Não faz sentido, velho. Tenho no lugar errado, velho. Saco, mano. Saco, mano. Fiquei chateado. Fiquei chateado. Fiquei chateado. Eu vou focar nesse estresse de cá, velho. Que é o que importa pra gente, né? Eu perco vida, velho. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. É a sua jogada. Consegui dar um de dano. Foi na blindagem. Ótimo. Melhor que nada, né? Diminui o estrago. Menos uma peça no tabuleiro. Quem? 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 Estou sem saber o que fazer aqui, galera. O rapazinho podia se aproximar de mim aqui, né, mano? Sua vez. Eu estava com medo. Eita. Me empurrou. Deixa eu ver. Pode jogar. Meu Deus, cara. Tá difícil, mano. Agora é a minha jogada. Tá difícil, velho. O tabuleiro aguarda. O cara não para de recuar, mano. Essa peça tá fora do jogo, então. Não tem problema, não. Essa máquina já era. Não tem problema, não. Eu acho que a minha próxima jogada vai ser... O tabuleiro aguarda. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Estão querendo me complicar aqui, cara. Estão querendo me complicar, meus amigos. Pode jogar agora. Ah, posso atacar esse carinha aqui. 4, vai ficar 6 e depois só destruir o outro, né? O problema é que eu não posso mais perder peça depois disso. Agora é a minha jogada. Tchau. Galera, consegui fazer isso. Chegou a hora dessa peça. Por que eu não consigo atacar esse cara, velho? Mesmo sobrecarregando. Tem algumas coisas do jogo aqui que eu não consigo entender como é que funciona, cara. Na moral, velho. Tem coisa que eu não consigo entender, cara. É a sua jogada. Sua vez. Ela vai ficar se protegendo, é isso mesmo? Meu Deus, mano. O cara vai ficar se protegendo, velho. Tenho que pensar direito. Pode jogar agora. Que besteira aqui. Acho que a minha próxima jogada vai ser... Fiz besteira aqui, velho. Sua vez. Deixa eu ver. Ah, perdi, mano. Pode jogar. Perdi nada. Venceu essa partida. Perdi nada. Ganhei. Deu certo, mano. Meu Deus do céu. Segundo tabuleiro. Vamos lá. O cara só tem três peças, velho. Vamos aqui. Tá. Precisou destruir o Tratuga. Qualquer um dos outros dois. Vai ter que ser o Tratuga de qualquer forma. Então vamos tentar fazer só ele, né, mano? Quero ver como se sai. Vamos lá. Botou o atirador ali no meio. Vamos colocar aqui o Falcino, então. Cá. Vamos montar uma estratégia melhor aqui. Eu não tô gostando do que eu tô fazendo, velho. Não tô gostando mesmo, gente. Tá bem feia a coisa. Carro veloz no meião aqui. Agora é a minha jogada. Ok. É a sua jogada. Será que se eu trazer até aqui é uma boa ideia, mano? Como é que é o ataque do Tratuga aqui? Três? Vou arriscar, mano. Vou arriscar. Isso aqui foi puramente arriscado, velho. Mas eu vou tentar. Ok. Sua vez. Vou tentar dar o máximo de ataque possível nesse Tratuga aqui. Ok. Ok. Dois, um. Já destruiu também. Eliminado. Eliminado. Ok. Eu acho que tá ganho agora, galera. Eu acho que tá ganho. Esse aqui foi tranquilo, viu? Pode jogar. Fico sincero com vocês. Agora é a minha jogada. GG. Esse próximo agora já termina. É a sua jogada. Pronto. Você deu sorte. Mas a vitória é sua, sim. É isso, gente. 7x5. Tá ótimo. Vamos lá, galera. Terceiro tabuleiro. Aqui o cara, de novo, tem algumas peças bem estranhas, como a Britadeira, Presa Brava e Ariat. Vamos pra cima. Vamos começar esse jogo. Quando ele tem pouca peça, eu geralmente vou muito bem, mano. Quando ele tem muita peça, eu meio que dou uma vacilada, cara. Eu tenho que... Tentar melhorar isso aí, velho. Garra veloz. Deixa eu ver. Tá. Eu preciso destruir um pequenininho e o grandalhão lá do canto, velho. Um pequenininho e o grandão do canto. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pode jogar agora. Querendo ir pra cima aqui, mano. Tá arriscado, velho. Tá arriscado, meus amigos. Não tem que pensar direito. Vamos com cautela. Opa! Eu acho que você cometeu um equívoco agora, meu campeão. Por que você veio aqui, mano? Cara burro, velho. Cara burro, velho. Tem que ter alguma solução nesse jogo. Coloco até aqui mesmo, que eu quero enfrentar o Tratuga, velho. Britadeira, na verdade. Vamos pra cima dele agora, gente. É a sua jogada. Cara, foi pra lá por quê, meu querido? Agora é a minha jogada. Vai ter que sair daí, cara. Mano, tá zoando que ele vai ficar por ali, velho. Só esperando o combate. Tá me zoando, velho. Pô, ele consegue se movimentar duas vezes, velho. Pensando o que eu faço aqui, galera. Que que é isso, mano? Sua vez. Que que é isso, velho? Esse cara tá fazendo, velho. Vamos puxar aqui esse aqui pra cá também? Tenho que pensar direito. Meu Deus! 5x0, não. Só tenho uma máquina. A sorte não me ajudou hoje. Que isso, o cara é monstruoso, velho. Tá, agora eu tô na vantagem ali, pelo menos. Se eu sobrecarregar aqui, consigo dar 5 de dano. Por mim, tá ótimo. Aí que eu consigo dar 2. Sobrecarrego, dou mais 2. GG. Pronto. É um troféu. Uhul, britadeira. É complicado, hein? Peça de ataque devastador, galera. Uma peça nova. Eu acho que eu não tenho devastador ainda não, velho. Vai, vai. Então, ó. Conseguimos. Completamos mais uma. Quem topa já. Ataque das máquinas aqui agora. É o ataque das máquinas. De nível experiente. E vamos dar uma olhada aqui na peça de ataque aqui, galera. Devastador. Realmente a gente não tinha ainda, ó. E... Aniquilar. Ataques atingem o alvo e as máquinas perpendiculares a ele. Interessante, viu? Interessante. Galera, é isso então o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, manda aquele like maroto. Se inscreve no canal aí se não estiver inscrito ainda. Deu certo aqui com a minha estratégia. Primeira partida, uma derrotinha. Mas... Deu tudo certo. Então, galerinha. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais. Tchau, tchau. E até mais. Aaaah. E aí E aí